Seu comentário, quando chega pra gente, enche o nosso coração de alegria. Portanto, por favor, deixe ele aqui. Acione as notificações, compartilhe em todos os grupos de WhatsApp que você pertence. E, é claro, faça parte do nosso grupo. Faça a sua inscrição. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Salmo 71 Podemos imaginar o mundo, os cinco continentes, todos os oceanos e todas as ilhas que um dia desejarão, através do nosso testemunho, os ensinamentos do Senhor? As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. É uma profecia, talvez humanamente, inimaginável. Diante dessas oito bilhões de pessoas que vivem no mundo, e diante dessas mais de cem bilhões de pessoas que já passaram por esse mundo, mas as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Essa fé, essa confiança, essa esperança, essa profecia, um dia será vivida de uma maneira muito concreta. E nós, aqui hoje, podemos colaborar com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa experiência de Deus, e no tempo que nos foi reservado para viver. E olha que coincidência boa, na minha vez de viver, também é a sua. Então, eu e você, como representante de todas essas nações, podemos adorar, evangelizando, fazendo com que todas as ilhas desejem esse ensinamento. Porque as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor.